Bom dia Portugal, convido a uma figura pública para comentar os temas da semana que agora termina. Hoje faz-nos companhia a atriz Maria do Céu Guerra, tem cena no Porto, no Teatro Helena Saicosta, a peça O Menino de Sua Avó, uma peça que retrata a relação de Fernando Pessoa com a avó em sete encontros. Maria do Céu Guerra, bom dia, bem-vinda. Sete encontros de fantasia e até diversão, pelo menos a sinopse dessa peça indica isso mesmo. Como trabalhou este texto, como é trazer agora ao Porto esta peça, que já esteve em palco de outros sítios? Esta peça, eu esperava vir ao Porto, e depois de muito tempo, que há muito tempo que não vimos. É um trabalho muito interessante sobre Fernando Pessoa jovem, primeiro. Fernando Pessoa e a sua relação com a avó. A avó é louca. Louca, enfim, aquilo que se convenciona a chamar louca. e tem com ele vários encontros, em que são encontros familiares, mas em que revela, ou o autor imagina, mas de qualquer maneira com bastante fundamento, uma relação muito bela e profunda com o seu neto. O seu neto, que na altura tem 18 anos, ela morre quando ele tem 19, e é ele que faz as notícias necrológicas, é ela que lhe deixa uma pequena herança com que ele compromete o curvia. Portanto, têm uma relação muito interessante e depois continuam a encontrar-se para além da vida. Ela, depois de morta, enquanto fantasma, encontra-se com ele em várias situações e ele, depois de morto, continua a encontrar-se com ela. Uma vez que é no jazigo desta avó que eles dois se encontram durante 50 anos. Isto é um texto do Armando Nascimento Rosa. A Maricela Guerra partilha a encenação com o Adérito Lopes. Não, isso é um equívoco. A encenação é minha, há uma criação conjunta, porque o trabalho de ator dele é tão importante como o meu, e, portanto, acaba por ser uma criação do... Eu não chamei encenação porque um trabalho de dois atores, e em que o trabalho de ator é tão importante, é melhor chamar-se criação do que chamar-se uma encenação. Mas a encenação é minha. E uma criação, então, partilhável. E uma presença em palco também partilhada. É necessária uma química forte, é necessária uma simbiose muito grande entre dois atores em palco para levar à cena um dueto como este. É, por isso é que eu lhe chamei realmente de uma criação. Era indispensável nós trabalharmos muito para além do que é apenas fazer um papel, não é? Trabalhámos muito, o trabalho saiu muito bem, já temos trabalhos anteriores feitos, e realmente estar em palco com o Adérito, depois destes anos já de trabalho em conjunto é extraordinário, é muito bom. Uma peça que também tem música do maestro Vitorino de Almeida. Vitorino de Almeida. Há riqueza para além das palavras em palco também. Há muita, há muita. E na cenografia, que é do Zé Costa Reis. Foi um grupo, enfim, de pessoas que já trabalham há muito tempo e que têm uma grande cumplicidade, e que fez com que o resultado seja de facto magnífico. Em todo lado as pessoas gostam muito do espetáculo. Percebe-se do seu trabalho que ele não se esgota apenas no papel de atriz, há também encenação. O caminho no teatro hoje em dia trilha-se também por aí, não se esgotando apenas num só papel, que é o papel de ator? É conforme, não é? Há pessoas que adoram encenar. Eu gosto de encenar. Comecei a encenar há muito menos anos do que a representar. E ao longo destes anos tenho-me apaixonado pela encenação. Mas também gostava muito de ser só atriz, e gosto muito de ser só atriz. Sinto-me mais completa quando dirijo e a represento. Tem também uma casa, é a sua casa, a barraca. A barraca. Nos momentos recentes falou sobre a situação que, à semelhança de outros teatros, de outras companhias, também atravessa uma situação difícil. Está muito relacionada com a questão da avaliação e o que são as burocracias que também, de alguma forma, se estendem ao teatro português. No momento atual, qual é a situação da barraca? Ela melhorou ou agravou-se? É muito má, é muito má do ponto de vista da relação com os apoios, com a Secretaria de Estado da Cultura. É muito má porque nós fomos remetidos para uma situação de enormes cortes no orçamento. E uma exigência burocrática extrema, uma exigência e uma cegueira relativamente aos argumentos invocados por qualquer companhia, mas pela nossa, então, parece uma perseguição. E nós estamos remetidos para um montante, um orçamento que não corresponde em nada àquilo que nós fazemos nem àquilo que nós somos e não queremos ser. Nós não queremos ser uma companhia que tem ali uns testõezinhos para fazer um espetáculo. Não fomos nunca a isso. E como é que conseguem manter a barraca aberta com os testõezinhos? Com os testõezinhos, nós temos uma carga de trabalho brutal. Nós chegamos a fazer quatro espetáculos diferentes por semana, para as escolas, quatro espetáculos por semana para as escolas, para a infância, outros espetáculos que outros atores vão fazendo, os encontros imaginários, que é uma coisa que o Hélder Costa faz, de 15 em 15 dias às segundas-feiras e que tem muito público. Porque é muito interessante. Fazemos sempre um espetáculo à noite, enfim, do repertório da companhia. Nós trabalhamos brutalmente. Mas o público não é suficiente para manter um teatro no funcionamento? Não, não. Não, de modo nenhum. A não ser que se tivesse uma sala de 600 ou 500 e tal lugares que enchesse. Mas realmente essa também não é a realidade, porque o público também está um bocadinho em crise económica. Portanto, o que acontece é que este Ministério, esta Secretaria de Estado, resolve fazer cortes brutais numa altura em que o teatro se calhar mais precisava, porque é quando o público tem menos dinheiro, quando as autarquias não convidam as companhias e os espetáculos porque têm pouco dinheiro, quando as escolas, que são outra fonte de financiamento, de receita, também se cortam bastante porque os alunos não podem ir, porque os pais não podem pagar o bilhete, porque não há transporte, porque a escola não tem transporte. Portanto, a crise é isso, não é? E na sua perspectiva, e olhando para este lado, que é a cultura e o consumo de cultura, isto pode-nos conduzir a quê? Isto pode-nos conduzir a um grande empobrecimento. Porque, na verdade, tudo o que se produz de cultura é pouco para chegar à maioria das pessoas, não é? As pessoas precisam de ter a sua vida acompanhada com atividades culturais, precisam, não são só os que fazem que precisam e têm esse sonho. Toda a gente precisa de ver a sua vida acompanhada com uma vida cultural, em que está presente o teatro, a pintura, a dança, enfim, as múltiplas atividades culturais. E não é patrocinando grandes eventos em grandes salas e só isso para festejar a vida dos mais beneficiados que se chega à cultura de um país. E esta outra cultura, que até agora estava presente em muito da vida das pessoas, está ameaçada. E a própria barraca está ameaçada? Em algum momento já pensou baixar os braços? A barraca está ameaçada. Não, baixar os braços não propriamente, mas chamar a atenção que, se isto não muda, nós não aguentamos. E podem correr o risco de ter que fechar? Eu espero que não, eu nem quero pronunciar isso, não é? Nós fizemos uma petição que se chamava a barraca não pode ser extinta e imediatamente tivemos oito mil e tal pessoas a subscrever e a escrever imensas coisas e a manifestar a sua ofensa e o seu desagrado pela maneira como estávamos a ser tratados por este governo. E essas oito mil pessoas, a voz dessas oito mil pessoas foi ao Parlamento. Todo o Parlamento unanimemente, portanto a Comissão de Cultura, todos eles concordaram com a nossa perspectiva, puseram-se um bocadinho na posição que neste momento está tudo mal na cultura, é preciso rever, portanto esta posição automaticamente atira para mais tarde uma solução, não é? Neste momento continuamos a falar com o Secretário de Estado e com quem de direito, explicar-lhe que as razões que nos fizeram chegar até este ponto estão todas erradas, inclusive é a fundamentação que o próprio Ministério, que a própria Secretaria de Estado da Cultura, que a própria DG Artes, apresenta para chegar às conclusões dos cortes que nos foram feitos. Portanto, até essa fundamentação está errada, porque se exigem coisas completamente disparatadas, como, por exemplo, os currículum vitae das pessoas que fazem parte de um espetáculo que já está em cena há sete anos, e a gente manda a correr os currícula e isso já não serve para nada. E nas audiências de interessados, que é uma hipótese que se dá de recurso para as pessoas defenderem as suas posições nas candidaturas, elas não são ouvidas, nós temos hipótese de apresentar as nossas razões, mas as razões já não são ouvidas. Portanto, isto está a entrar numa grande impunidade, numa grande... Agora estamos a falar com o Secretário de Estado, finalmente estamos a falar com o Secretário de Estado, e vamos ver se alguma coisa se pode alterar. A barraca não pode continuar muito mais anos assim, porque isto é um desgaste muito grande, e nós não queremos morrer desta maneira. Maurício Guerra, convido agora para assistir connosco alguns dos momentos que marcaram esta última semana, começando por aquilo que se passou por cá, em Portugal. Ora, entrou um debate quinzenal atribulado, com a saída dos deputados do Bloco a meio, os cortes e a redução das indenizações por despedimento. A semana ficou também marcada pelas declarações de Orão Barroso, a defender uma saída livre de Portugal do plano de ajuda financeira, e a fechar destaque para a manifestação das forças de segurança.